Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento apresenta Agroemfoco com Bené Romano. Olá, ouvintes e telespectadores do Agroemfoco. Por várias vezes já falamos aqui em nosso programa sobre a entrada de leite importado no Brasil, vindo, sobretudo, da Argentina e Uruguai. E os números recentemente apresentados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, organizados pela Embrapa, confirmam que em 2023 houve uma verdadeira inundação de leite no mercado brasileiro, com mais de 2,1 bilhões de litros importados entre janeiro e dezembro, um aumento de 68% em comparação ao ano de 2022. Esses números representam a maior importação de leite em pelo menos 20 anos. Um absurdo para um país como o Brasil, que além de ser um dos principais produtores de leite da América do Sul, sofre essa concorrência desleal de produto vindo do Mercosul, a preços mais baratos que o custo de produção. E o pior é que o governo pouco fez, apesar de todas as manifestações de entidades de classe, produtores e políticos defensores do agronegócio e da cadeia produtiva do leite. Novos desafios estão à vista para o setor do leite, pois em 2024 o novo governo argentino suspendeu as retenciones, que são as taxas que incidem sobre produtos de exportação, que o leite estava incluído. Essa medida tem como objetivo aumentar a competitividade do leite argentino, que certamente continuará sendo colocado na pauta de exportação para o Brasil. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, já disse que a única solução para a crise do leite é impor barreiras ao produto que vem do Mercosul. Por outro lado, a Câmara de Comércio Exterior afirmou que, pelas regras do Acordo Comercial, não se pode aplicar tarifa ao leite vindo de países do Mercosul. Portanto, caso o governo federal não tome medidas concretas e impeditivas à importação de leite, a situação dos produtores no Brasil ficará ainda mais grave em 2024. Assista este e outros episódios do Agro em Foco no YouTube da Jovem Pan Patos.